depois da corrida até ele o Carlos agora vão descer para tomar um banho de cachoeira para todos que pediram viu Geo? está faltando vocês aqui olha o pomar que beleza chegando a churrasqueira aqui é onde o jumentinho que trouxe o menino Jesus o pezinho do menino Jesus bora e o rio encheu mais um pouco